E aí, gente? Hoje a resenha é de ponta cabeça e o livro é Segundo Eu Me Chamo Antônio. E esse livro aqui é bem atípico, por isso que a resenha é de ponta cabeça, porque ele é cheio de ilustrações. E não é nem bem uma resenha, na verdade é mais pra uma indicação, porque esse livro é cheio de poemas, cheio de citações, e tem muito amor e muita saudade, porque pelo visto o personagem daqui não tem mais sua amada ao seu lado, por alguma razão que eu não sei muito bem, mas ela deu um pé nele. Então, é só uma dica, tá aqui pra vocês, então leiam, leiam, leiam. Brincadeirinha, mas, sério, eu sou muito velha pra isso, não aguento mais ficar de cabeça pra baixo, parece que tudo tá subindo, assim, tipo, aqui, muito, 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 enfim. Esse livro aqui, ele tem uma pegada bem diferente, e assim, é um autor nacional, pra quem não sabe, e ele já tem um primeiro livro lançado, esse aqui é a continuação, e eu gostei bastante, uma leitura muito rápida, sério, se você quiser, você vai lendo uma sentada só, porque ele tem pouco texto, ele tem mais imagem. E eu fiz até algumas marcaçõezinhas aqui, ó, vocês podem ver que eu marquei, porque foram alguns poemas que me chamaram a atenção, alguns trechinhos ali que eu gostei bastante, que eram de texto mesmo, sem ser só imagem. Eu vou ler um pra vocês. Quando escuto as nossas músicas, quero te abraçar, te envolver, quase querendo te proteger de um mal que parece não existir, quando estamos juntos, e te apertar até você sumir em mim e nunca mais sair daqui de dentro. Te apertar firme, até você ser a minha voz e dizer que me ama, até você bater no mesmo compasso do meu coração, e viver aqui dentro pra sempre, até você ser os meus pés e seguir os meus passos, e me levar para onde você quiser fugir e não querer fugir. É bem bonitinho, olha só. Eu acho que é um ótimo livro pra dar de presente pra alguém, alguém que você está com saudades aí, se você quiser dar pro seu amado ou sua amada, que está longe do seu coração, é uma ótima dica. Ou até mesmo alguém que você sinta saudade, sei lá, um amigo, enfim. Então essa foi a minha dica em plena maratona literária de inverno. Eu espero que vocês tenham gostado aí, fiz algo meio diferente assim, que acabou com o meu pescoço. Mas enfim, enfim. Não deixe de curtir bastante aí, curtam, 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 compartilhem nas redes sociais aí pra todo mundo. E me sigam, gente, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Beijo!